O nosso colega Ângela Monteiro, hoje, está bem-vindo, é bem-vindo-vindo, para falar um monte de quinhentos na interior da Ilha de Santiago, só aproveitar para passar esse final de semana. Não bem acompanha ali, espécie. Pessoal, não estão nas férias, mas também o período é de verão, então, final de semana, no interior de Santiago, está bem-vindo. E é sinônimo de momentos de beleza e de gratidão. De aprecia também o presente, prende com o passado, mas também vislumbra o futuro. E é a atitude que está permitindo viver intensamente, mas com prudência e sabedoria, para não aproveitar tudo que é delícias, paisagístico e toda a história que tem à volta dos momentos que não está percorrendo ali no interior de Santiago. E não bem ouve, então, de pessoas. O modo que esta passa, se esse final de semana, está ali no interior de Santiago, nesse período. Eu vim passar a ver com a minha avó e fui muito feliz, e depois passamos momentos juntas. Eu vim de Portugal, não é? Sim. Eu vi a somada, e essa é muito bonita. E depois, naquela parte, eu dormi. Não sei de praia, hoje. Não viam, quando é um passo ali, toda a folha, não viam na serra, não para. Não está fazendo nosso pequeno almoço, depois não está passando para toda a folha. Não pode tomar um banho, se eu não está, não está, vai outra vez não está passando na casa. Outra semana, se Deus quiser, não pode tomar passe. O momento que a família deve aproveitar para estar junto, para conversar, para pôr aquela amizade, mas em dia, coisas também que não pode ter, para não resolver, para pôr com o companheiro, isso? Sim. Sim, sim, mesmo ali, está no manchão. Está no manchão, com a minha neta, mora aquele neto ali, que ele não conseguiu, porque eu não consegui, porque eu não consegui, porque ele não consegui, porque ele não consegui. As gostas de ir bem perto, ele não consegui. Eu vi praia, quando eu saí, depois eu conheço a minha prima ali, para não viam para não conviver, para não ficar, me sou na minha, e meninos ligam. E eu, para não dar um mês, assim, mas não sei, não sou. E eu, para não dar um mês, assim, mas por acaso, o cara só sabe, mas o fim de semana sempre não tem forma. Quando eu estou sonando na praia, porque tem forma, eu não estou casa, porque eu estou saindo. Eu não estou casa, porque eu não sei, porque eu não estou saindo. Lhe fora ali, por isso, se eu estou à vontade na rua, se eu queria estar ali assim de manhã. Se você não só sabe, rapaz, o teu alguém sabe, tu, alguém está passando, está rico, bom. Se na praia, o teu alguém lá está do medo, o teu alguém lá está do medo, porque eu sou a boiquinha. Mas ali, tu é quem que passa na cara. O teu teto para, tu para a cabeça fora ou louco, passa. O fim de semana, eu me acompanho, nós é primo, nós vamos na mesma zona. Eu estou apanhando, eu estou relaxando, eu estou distraindo-se. Com um ano e a meia de semana, eu só trabalho. Isso, mediante o trabalho em conta própria, eu nunca tenho um horário, pega sete horas, sete horas, sete horas e tal, depende. E aí, a vez, nem o tempo anúncio. O quem ganha de um chão, eles não são nem que eles caçam 30 minutos, a vez 15 minutos, a vez 5 minutos. Eu sou habituado, as crianças, trabalham, a cada dia. O nono e quem eu sou acostumada, estava aí assim? A vez, calheita, eu estava, o Terafale, o Santiago, a primeira barca, eu tenho coisas, o cara é, quando eu estou, escolho um lugar, eu estou, relaxa, a pessoa que está ouvindo uma mal-violência, que pode, as crianças, você está na sociedade. Vocês convivem bem na sociedade, eu estou ouvindo aqueles problemas que você está ouvindo dia por dia. Dez, pequenoite, tudo fim de semana, eu não estava bem, ou não estava a Terafale, ou não estava para aí abaixo, sempre mar, para o que você gosta. Eu não estou fazendo as comidinhas, minhona, mãe. Eu estou fazendo as comidinhas, não estava bem, não estava a comer, mora hoje, não vem ali na Serra, não estava a comer, depois não estava a Terafale, tomou um banho, divirte com meninos. Forma de concha e lugares, e também, mostra a meninos também, que as mais pequenas histórias, que tem a volta, de que os lugares lindos, que não tem para aí. Sim, exatamente, sobretudo, se era não está agora, pode ter um bom clima, sempre não está bem ali, não está fazendo as questões de para, para não comer, para esse paisagem, depois não estava a amar. É sempre bom, mostra a meninos, e... se aproveita, para fazer cenário. O povo flamou com a crema, vocês estão fazendo bichinho. O que ele quer sair? Sim, momentos em família, aquele que... é coisas que não está dando valor, e aquele que não está com a crema, passa para os meninos, por exemplo, me lembro com os meninos, e crê para essas, que é o mesmo valor, que os pais passam. Que ele que não está guardando, que só vai banhar, irmã, e não vai para a Terafale. Não foi hoje, a hora que um Terafale, também tem tudo, que é lembrança de que, a gente não sabe que noite, que não está brincando na areia, que não está almoço, não está ao pé de mamãe, para passar para não comer, não está dando a volta para a água, para não brincar, de sério para tarde, e pronto, e volta para casa. Fim de semana, é aquele que é o nosso programa. Estando no momento de verão, um tempo, um bocadinho mais quente, nós temos sempre também aquela preocupação de nós, higiene, com alimentação. Sim, sempre, não está põe-nos mal, para as comidas ficar frescas, não está põe-nos gel, para a bebida bem fresca. Tem que ter um ambiente limpo, assim? Sim, sempre, que ele é sempre. A bata flãs não tem enche-nos, mas tem que botar o lixo no chão, que é para nós também, para notar que a nossa paisagem é sempre bonita, que é para tudo, alguém pode aproveitar, assim, como o nosso cabelo aqui ali. Nós montanhas, nós árvores, essa paisagem fresca, na verão, nós praia, mas para não ter ele protegido, para não ter cuida dele. O que é que é importante? Eu me aproveito, porque para minha filha, agora passava junto com mim, ou minha mulher, para usar mais sapatear ao longe, hoje para não divertir, assim, sempre, eu gosto, eu não tenho manente. Eu estou comendo, eu não tenho manente, o que você está comendo? Ele é búzio. Você sabe? Búzio, é de mar próprio. Ele é bom próprio. Exatamente. O trabalho é de segunda a sexta, domingo é de dia relaxa. Devo conche, histórias bonitas para ali. Sim, eu conche sim. Eu vou para o mundo bom, eu vou para o Rincón, eu vou para a Calieta, eu vou para a Tarafal, eu vou para a fazenda, um monte de coisa. Eu conche através dele. A minha casa é de limita, é de santão, mas eu venho, eu conche através dele, como é que ele vai estar ali para mim. Marido, é de marido? Sim, marido, sim. Você gosta, você sabe? Gosto sim. Naquele tempo, eu não tenho que ficar na casa, eu tenho que ir a sua vida, eu tenho que me conche, porque eu fico tudo dentro da casa. Marido, eu vou para o seu maior fazer o parte, como a Flá, não é o maior equipe que está fazendo, para o dinamizar, para as pessoas com o interior de Santiago, e Flá, não se voa de ali também? Não, eu tenho que ser irmãs, criar mais parte ali. Por acaso, eu li, sabe, espetacular, esse meu Flá, alguém na Zé Marino, virão ali, sempre não ser ativo, sair de casa, para ficar só dentro da casa, menos estresse, está bem? Nós temos um praia de mar, nós temos que conviver com a família, nós temos que divertir, que é que é mais, que é uma cidade, que é que é lá. E agora, o senhor sabe, então, é para fazer com prudência, na caminho e também, para ir? Já, já, exatamente, exatamente, bem devagar, menos alto. Por acaso, não tinha graça de cocheira e Tarrafal, o bebê precisa uns um mês, mas muito gostar, e é sábado, crescer, toda vez que o bebê para a praia, não está bem. A nossa, nós vamos trabalhar domingo, nós vemos persilina, mar também, mar de Tarrafal também, nós temos que saber também, nós dividimos com o caverjano, sem racismo também, todos os caverjano que nós temos aqui, todos os direitos, nós vivemos juntos, nós queremos fazer um valto de 20 minutos, naquele barco pequeno de lá, também, que nós queremos fazer também. Onde é de onde? Sénégalense, graças a Deus. Com um aguinho fresco? Sim, aguinho fresco, sabe, mas, já. Fins de semana, te divertir, te descançar, assim. E você mais, o que você faz? Você vai para outros lugares, que busca conches? Sén, está com o lugar mais bonito, assim. Cabelo, você sabe, tem um bom creme. Você toma banho? Não, ainda não, só guarda, guarda-bosta, você está no banho lá. Mas só você sabe, para você preparar um mergulho, é bom. Sim, mas o meu garoto, então, é banho. Fins de semana, também, Guilherme de Fora, também, um domingo, sim. Também curte o beach, to vai no mar, até na areia, com peixe grelhar, seis anos, assim, já. E o que você faz também? Já, não dá para o meu garoto, eu não gosto também, dá para o meu lugar, mas tranquilo. Exatamente, aproveita também, basta aquele momento, você sabe também, né? É, que ele é certo. Então, as pessoas, está divirando, já. Já, está divirando, tranquilo, bom serviço, salva a vida, psicóloga, para o mar, é bom, tudo assim, tranquilo. Então, fere as pessoas, basta aproveitar drito, né? Já, aproveita, deve ser assim, sólho, perilha, tudo está claro, é, tudo está ali, Para ver o mar, o tempo, é convidativo, não tem mais espetáculo, basta, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, é muito espetáculo, tem menos de frango e de benda, por acaso, não vem fim de semana passada, hoje não estou na BEM, porque pronto, não vem sempre, não vem sempre, mas o tempo, o tempo, é muito mais quente, O sol, é mais cognitivo, né? De forma que, o tempo, o tempo, tudo fim de semana, hoje não, de salher. Sina tudo que a seis municípios de Santiago Norte, é possível fazer um monte de atividades, em lugares diferentes, de maneira saudável, se nos tudo contribui, nos entrevistados também, tapir prudência e sentimento de responsabilidade, de todo quem é que está, nas estradas. Simão, você está vindo de Trafalé, para não vir, no caminho, para não vir devagar, com o passado, para não vir, para não vir, tempo, na hora, na hora, para não vir, cedo, também, com segurança, paz, sem corrigar, sem nada, paz de Deus, para não vir, para não poder passar, nas férias, tudo, normal. Tanto, te desejam, há um feliz momento, com a família, e aquela que também, que não está, também, te desejam, outra família. Sim, ok, obrigado, também, te desejo, tudo, família, que vem, passa, se fere, vem, passa, se fere, feliz, direito, com tudo, se família, tudo, para não vir, na paz, de Deus. Final de semana, na Santiago Norte, é sim, manhosa, hoje ali, cheio de morabeza. e aí, Legenda Adriana Zanotto